Ao se examinar uma amostra de alimento, foi detectada a presença de uma bactéria que se multiplica segundo a lei. Então está aqui a função. Todo mundo está vendo aqui a função. Como é que eu sei que é uma função exponencial? Porque a variável está no expoente. A letra T está no expoente. Então é uma função exponencial. Exponencial é o expoente. Então sempre que a variável está no expoente, estamos diante ali. Por isso estamos diante de uma função exponencial. Agora simbora. Vamos lá. O T representa o tempo. O tempo em horas. Após o início do exame. E Q de T representa a quantidade de bactérias. Bactérias em unidades encontrada na amostra. Aí vamos lá. A quantidade de bactérias dessa amostra atinge 3.200 unidades após um tempo de... Vamos lá família. Mantra MPP para funções. Cara, isso é válido para qualquer tipo de função. Anota aí e coloca aí no chat. Se você está fechadão, coloca aí no chat. Função rima com substituição. Anota isso aí. Função rima com substituição. Se liga. Está aqui. Essa é a minha função. Q de T é igual a 200 vezes 2 elevado a T sobre 3. Deixa eu até colocar aqui mais para baixo. Ó, essa é a minha função. Ó, Q de T é igual a 200 vezes 2 elevado a T sobre 3. No probleminha, ele está me dando a quantidade de bactérias. Não é isso? E está querendo saber o seguinte. Para atingir essa quantidade de bactérias, levou quanto tempo? Ó, função é um função do outro. Pô, se eu tenho um número de bactérias, com certeza eu tenho tempo. Se eu tenho um número de bactérias, com certeza eu tenho tempo. Aí que vai rolar a substituição. Função rima com substituição. Então, ele está me dando a quantidade de bactérias. Não é isso? Já ficou muito claro isso para a gente. Ele está me dando a quantidade de bactérias e está perguntando do tempo. Vamos lá. Essa quantidade de bactérias, no caso aqui 3.200, eu tenho que colocar ali na fórmula. Eu tenho que colocar na função. Eu vou colocar esses 3.200 no lugar do Q de T ou no lugar do T. Coloca aí para mim no bate-papo. Função rima com substituição. Não, vou ter que substituir. Vou ter que colocar no lugar de alguém ali. Então, quantidade de bactérias, 3.200. Eu coloco aonde? No lugar do Q de T ou no lugar do T? Pô, Marcão. Com certeza, no lugar do Q de T. Então, ficaríamos aqui com 3.200 igual a 200 vezes 2 elevado a T. Agora, eu consigo encontrar o tempo. Então, facão nos zeros, pô, pô, organizando aqui a bagunça, vai ficar 32 é igual a 2 vezes 2 elevado a T sobre 3. Esse 2 que está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Zero trauma. Vai ficar 32 sobre 2 é igual a 2 elevado a T sobre 3. 32 dividido por 2 é 16. Isso é igual a 2 elevado a T sobre 3. Para resolver essa equação exponencial, eu tenho que igualar as bases. E, fatorando o 16, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Fatorando, você vai chegar a essa conclusão. O 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a T sobre 3. Agora sim, bases iguais, expoentes iguais. Então, família, vou dar um fatality aqui. T sobre 3 é igual a 4. O 3 está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. O 3 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. 12 o quê? Horas. Então, para atingir aquela quantidade de bactérias, levou 12 horas. Qual é o gabarito? Letra A. Bravo! Letra B de bola. Letra B de bola.